A loja GearBest, parceiro do canal, tem os melhores eletrônicos para você. No link na descrição você encontra vários cupons de desconto para comprar smartphones, gadgets e componentes eletrônicos em geral por um preço ainda mais baixo. Acesse e confira. Está difícil encontrar no mercado de sistemas operacionais móveis alternativas que sejam completamente de código aberto, como os já conhecidos e encerrados Ubuntu Touch e Firefox OS. Se bem que Ubuntu Touch ainda sobrevive pela comunidade Ubiport. Parte dessa ausência é justificada pelo grande domínio que os sistemas operacionais móveis Android e iOS possuem nesse mercado. Mesmo assim, remando contra a maré, o sistema ILO está surgindo como uma opção open source, com a promessa de uma maior liberdade e segurança, com proteção de dados para seus usuários. O ILO é um novo projeto lançado por Gael Duval, o criador do Mandrake Linux. Segundo ele, o ILO é de fato uma tentativa de nos livrar dos altos valores empregados em produtos movidos a iOS, assim como a invasão de privacidade praticada por gigantes de tecnologia como Apple e Google. Esse projeto usará como base o Lineage OS, que é um sistema operacional Android que não depende do ecossistema da Google para trabalhar. Gael ainda pensa em criar um sistema completo, porém, em seu pacote atual você vai encontrar apenas um serviço de armazenamento em nuvem, um e-mail e umas ferramentas para trabalhar com o escritório, tentando claramente substituir Gmail, Google Drive e Google Docs. Os usuários do ILO terão acesso ao F-Droid, que é um repositório que disponibiliza aplicativos gratuitos e de código aberto. Temos um vídeo sobre ele aqui no canal e você encontra mais informações na descrição. Além do F-Droid, os usuários também terão acesso ao APK Pure, que disponibiliza aplicativos gratuitos, mas que não são necessariamente de código aberto. A ideia é disponibilizar ferramentas de uso comum encontradas em outros sistemas, mas com o diferencial de uma maior transparência, sem a utilização de dados dos usuários. Para que tudo isso aconteça, está rolando uma campanha no Kickstarter para arrecadar cerca de R$ 98 mil para a execução do seu projeto. Assim como toda campanha no Kickstarter, estão sendo prometidos vários brindes para as pessoas que apoiarem. A intenção é dar início aos trabalhos já no início de 2018. E aí, você acha que é possível ter um sistema operacional móvel que proteja os seus dados, como é a promessa que o ILO nos faz? Será que um sistema desses vai ter apelo frente ao Android e ao iOS? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Para ficar por dentro de mais informações sobre o mundo da tecnologia, assine o nosso canal e ative o sininho. Eu te vejo no próximo Diolinux Drops. Valeu e falou! Tchau! Tchau!